Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Carlinhos Maia é homenageado pelo Império da Casa Verde. Celebridades Carlinhos Maia foi homenageado neste sábado, 24, no desfile da Império da Casa Verde em São Paulo, a escola contou como tema deste ano, o poder da comunicação, Império, o mensageiro das emoções. Carlinhos Maia compareceu neste sábado, 24, no desfile do Império da Casa Verde, no sambódromo do Anhembi em São Paulo. A escola homenageou o influencer que compareceu ao lado do marido e família no último carro alegórico. Recentemente Carlinhos e seu marido enfrentaram boatos de uma possível separação, porém o influencer quando questionado, negou informando que o casal está bem. A crise passou. Todo casal tem crise, se não tiver está morto. Depois da crise vem um sexo maravilhoso e reacende tudo, informou. Questionado sobre a sensação de estar sendo homenageado, e sua expectativa quanto ao desfile, o influencer não negou estava nervosismo e o entusiasmo. Estou muito feliz, muito grato, muito orgulhoso. Não consigo normalizar, acho que não tem como normalizar isso. Estou com meus pais, minha família. Mas quero viver tudo isso, né? Nordestino em São Paulo. É o sonho do nordestino vir para São Paulo sempre. E ser homenageado por uma escola de samba em São Paulo. Isso aí não tem preço. Nós moramos no país do carnaval, então cada um tem o seu jeitinho. Lá no nordeste, tem um jeitinho de sambar diferente, mas é samba também, disse em uma entrevista ao G1. Carlinhos Maia e família. Foto. Reprodução. Trompas. Carlinhos desfilou na última alegoria. Eu vou ter que ir num carro. Acho que não posso descer. Mas se eu puder, vou no chão. Onde for, tenho samba no pé. Porque eu gosto muito de sambar, de dançar, do meu jeito desengonçado, Maia teve que desfilar no carro, por conta do contexto e tecnologia do veículo, já que tinha celulares espalhados nos carros. A escola do Império da Casa Verde levou o poder da comunicação, Império, o mensageiro das emoções, como tema de seu enredo. Foto destaque. Carlinhos Maia em cima da alegoria da escola de samba Império da Casa Verdade. Divulgação. Léo Franco. Agnews.